Mais um vídeo, eu sou o rei, e o vídeo de hoje será como preparar pendrive corrompido. Decidi fazer esse vídeo porque acabou correndo que eu tenho dois pendrives corrompidos, o que aconteceu? São pendrives de 8GB, um deles estava mostrando que tinha 3GB e o outro que o pendrive era de apenas 80MB. Então já que eu teria de corrigir isso daí, eu pensei, por que não aproveitar e fazer um vídeo para meus amigos, certo? Então, vamos corrigir uns pendrives corrompidos, vem comigo! Beleza, vídeo iniciado. Vou inserir o pendrive, ok, esse pendrive, como pode ver pelo nome, é um pendrive que eu fui utilizar para criar um live USB do Perlmix. Vou visualizar para o propriedades, ele está informando que só tem disponível 96MB. Formatar, mostra que o pendrive é um pendrive de 8GB. Eles vão formatando ele, e não funciona. Então, o que eu vou fazer aqui para reparar ele, já que ele está corrompido, vou abrir o terminal, e executar aqui o comando GIFTWARTER, para abrir o programa. Iniciado, ele já vai reconhecer aqui os dispositivos e dados. E aqui eu posso alterar, porque eu quero pegar o de 8GB, que é o pendrive. Pode ver, então, que ele tem aqui uma área não alocada, que é quase 5GB. Outra área aqui, o Carly Linux, de 2.66, e outra área aqui, de 89MB. Então, ele não está permitindo que eu use tudo. Então, para reparar esse problema, eu venho aqui, escure, já ficou não alocada. Vou escure isso aqui também. E pronto, agora tem uma área completa não alocada, que é o espaço completo. E aqui eu vou criar um novo. Vou usar a 432. Adicionar, tem que usar tudo, tamanho completo. Beleza. É só clicar aqui, aplicar todas as operações. Criando a partição. Feito. Agora ele tem uma partição de praticamente 8GB. Livres, vou fazer o teste aqui. Tirar o pendrive e inserir novamente. Pronto, 8GB disponíveis. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Pode ser bem útil. Para quem tiver se esperado. E um beijo no rei. E um aqui. PGE 3. I'm. I'm. Great ROUM, I'm. 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 Obrigado.